Durante minha reclusão, participarei de programas para a reabilitação psicológica e para o alcoolismo. Vocês merecem o melhor de mim, eu posso melhorar e eu vou melhorar. É isso aí, muito bom! Vira para a direita. Mais esquerda. Vamos lá, gente. Vamos. Dá a mãozinha, Playboy. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL